Maria da Conceição Maria da Conceição Ou tu perdeste a razão Ou então foi bruxaria O chapéu nessa cabeça Mas tu queres que lhe doirença Oh pobre, pobre Maria Calça, chernelinha calça Oito lenço de alcovaça E a saia de flanela Oi teu salho de trincana Pois tu és rebaixana Pois Maria tu és aquela Criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Do que pode ver Maria E esse chapéu, essa rosa Maria da Conceição Sai-me já da procissão Olha que nosso senhor Sinto embora de madeira Ao ver-te dessa maneira Pode fugir no andor Volta depois da invaidade Prefere a simplicidade De uma vida sem mentira Sem proce, sem pressunção Maria da Conceição De Vila Franca de Gira Calça, chernelinha calça Põe-te lenço de alcovaça E a saia de flanela Põe-te um salho de trincana Pois tu és rebaixana Pois Maria tu és aquela Criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Nunca pode ver Maria E esse chapéu, essa rosa Volta depois sem vaidade Prefere a simplicidade De uma vida sem mentira Sem proce, sem pressunção Maria da Conceição De Vila Franca de Gira E em paisagem bravia